Tem três desculpas básicas, talvez vocês já tenham usado, eu uso muito até hoje, escolha as desculpas básicas para não fazer a nossa própria alternativa, não criar a nossa alternativa, alguém aqui já usou essa, depois eu resolvo, eu agora já estou velho, antes era muito novo, só que a gente tem que perceber o seguinte, nem sempre dá tempo de resolver o depois eu resolvo, e as vezes a gente passa tanto tempo fazendo planos e não dá tempo de viver esse plano, e aí que está a questão, por ter criado as minhas próprias alternativas, eu lancei mais dois livros, fiz um projeto de vídeos, chegou em muita gente, mas mais do que vendas, mais do que números, é a sinceridade de se olhar no espelho e saber que eu estou oferecendo o que eu também preciso, eu sempre digo que para mim não faz diferença ser alguém na vida, eu prefiro fazer diferença na vida de alguém, e aí eu pergunto para vocês, o que você faz para viver, é o que faz com que você se sinta vivo? O que você faz para viver, é o que faz com que você se sinta vivo? Essa é a pergunta que eu trago para todo mundo, é o que me guia diariamente, a cada segunda-feira assim, com esse objetivo, fazer a diferença na vida de alguém, isso fecha um ciclo, como eu falei, um ciclo onde eu me olho no espelho e enxergo sinceridade, por oferecer, como eu disse, o que eu também preciso, e me sentir vivo, passa por assumir quem eu sou, assumir quem a gente é, tem duas, tem um ponto muito importante, a gente faz uma diferença, a gente confunde ser com ter, a gente acha que a gente é o que a gente tem, a gente acha que a gente é o nosso cargo, a gente acha que a gente é o nosso emprego, o nosso salário, só que eu faço uma pergunta, as pessoas que confundem o que são com o que tem, quando perdem seu cargo, se despedem de quem? De quem nunca foram na realidade, porque não existe hierarquia que diminua a nossa personalidade, quando a gente se dá conta que atrás do crachá é que está a nossa identidade, é por isso que eu digo, valorizar alguém não significa perguntar o salário, e o alívio dessa competição que a gente está vivendo hoje em dia, dessa questão de acúmulo, de que a gente quer sempre mais, a gente está sempre insatisfeito, independente do que conquiste, do que tenha, do que ganhe, o alívio vem de perceber que ninguém tira o que você é, não é o que você tem, o alívio vem de perceber que ninguém tira o que você é, está aí a nossa identidade, está aí quem a gente é, e está aí o que a gente tem para oferecer para o mundo, as pessoas me perguntam muito, como é que eu chego na minha identidade, como é que eu posso descobrir quem eu realmente sou, o que eu estou fazendo aqui, isso é muito pessoal né, mas tem uma segunda mudança de percepção que eu trago aqui, que diz o seguinte, toda vez que você tiver um sonho, um objetivo, você vai dividir com alguém, você vai ouvir o que? Legal, mas o que você vai ganhar com isso? Alguém já ouviu isso? Ah bacana esse plano, esse projeto, mas o que você vai ganhar com isso? A sugestão que eu trago é a seguinte, essa troca, não é o que eu vou ganhar, é o que eu tenho a oferecer, essa simples troca muda tudo, não é o que eu vou ganhar, é o que eu tenho a oferecer, esse é o parâmetro, é isso que eu tenho para oferecer para esse mundo, e tudo que eu receber vai ser reflexo do que eu ofereço, não é que a gente não possa ter grana, não possa ter sucesso, muito pelo contrário, mas vai ser uma consequência e não um objetivo, está aí o alívio, repito, ninguém tira o que você é, e aí, dessa, para a gente conseguir chegar em quem a gente é e por consequência o que a gente tem a oferecer, é preciso um resgate, como eu falei de essência, um resgate um pouco atrás, é preciso olhar para os nossos ancestrais, para quem veio antes né, é preciso lembrar da onde a gente veio para chegar até quem a gente é, repito, é preciso lembrar da onde a gente veio para chegar até quem a gente é, então esse vídeo fala muito disso, desse resgate da nossa essência, por favor, o vídeo 2 meu amigo, Ancestrais. Quantas gerações dormem dentro de um sonho, seus bisavós, avós, seus pais, e às vezes são tantas, que nem você desperta mais, mas um sonho, um sonho não é um bastão de frustrações hereditárias, por mais que hajam opiniões contrárias, basta que uma pessoa seja a favor de fazê-lo acontecer, sim, você, pensa nessa vida como se fosse uma viagem, nossos ancestrais nos deram a passagem, mas ninguém pode viajar no lugar de alguém, e quem nunca escutou frases como, sempre foi assim na nossa família, ou isso não está no nosso sangue, não é para a gente, nem tente, porque ser realizado não é nossa realidade, ou ainda tenha vontade, mas tenha mais limites, eu diria respeite essas opiniões, mas não acredite, são escolhas, existe uma diferença entre quem diz que sabe o caminho, e quem caminha, repito, respeite, cada um fez o que pôde, com as possibilidades que tinha, por isso não existe culpa, o que nos deixa estagnados é viver olhando para trás, procurando culpados, e aquele que é capaz de olhar o passado e agradecer, já entendeu, por mais parecidos que sejam os caminhos, cada um tem que fazer o seu, os que vieram primeiro nos deram a chance de aprender até com os erros, honrar as antigas gerações é cortar o cordão umbilical das frustrações, e isso é dar luz à própria vida, é renascer para a liberdade, assumir a responsabilidade do seu sonho, é escolher sua realidade. Muito obrigado. Para continuar produzindo esse conteúdo, e muitos outros, precisamos do seu apoio, clique no link do apoio-se na descrição desse vídeo, e saiba mais, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, e ativar as notificações.